Música Uma das manchetes do futebol mundial no final de semana foi o número de títulos conquistados pelo Daniel Alves, 32, o terceiro maior vencedor do mundo, da história. Aí, na comemoração, ele publicou na sua rede social que ele mandou uma mensagem para o Pelé, dizendo que ganhei mais títulos que você Pelé, me desculpa, debochando do Pelé. Ele acabou jogando todas as conquistas dele por água abaixo. Toda essa repercussão ficou nula a partir do momento que ele deu essa declaração. Totalmente indelicada, totalmente fora de propósito. Foi uma declaração que ninguém apoiou. Eu acompanhei pelas redes sociais, só foram críticas para o lado do Daniel Alves. Ele não precisava disso. Até porque ele não pode ser comparado ao Pelé de maneira nenhuma. Primeiro que o Daniel Alves nunca ganhou nada com a seleção brasileira. E o Pelé, além de ser o atleta do século, ele conquistou três Copas do Mundo. Então, Daniel Alves, você pisou na bola. Pronto, falei. Música 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 Música